Vamos entrar na pauta ufológica, que todo mundo ama tanto, qual é o seu relacionamento com os seres extraterrestres, o que você estuda, o que você já viu, o que você não viu, tudo? Meu relacionamento com os seres extraterrestres, de novo, eu pequeno, minha mãe e minha avó tinham um costume que eu detestava para mim, criança, que gostava de brincar, 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 que é tirar uma soneca durante o dia, você passou por isso também? Ninguém, eu não gostava não, você é uma nova geração, mas deve ter alguma coisa sempre semelhante que eles vão levando na tradição, brasileiro, principalmente de São Paulo, minha avó meio filho de italianos, minha avó filho de mineiros e tal, aquela mistura de aquela cesta e aquilo também era horrível, mas se elas dormissem e deixassem eu brincar, não, vem aqui, fica quietinho, fica quieto aí que você acaba dormindo também durante o dia, aquele sol bonito lá fora. E num determinado dia, a minha avó e minha mãe, as duas na mesma cama, dormindo, na beira da cama surgiam uns seresinhos que faziam assim, punham a cabeça para fora da cama e se escondiam, para fora e se escondiam, deu um medinho inicial, depois alguma coisa neles mesmo e aí me relaxou, como se fosse uma brincadeira, mas eu vi que aquilo estava indo longe demais, eu tentei acordar, a minha mãe e a minha avó sacudia, gritei, pareciam que elas estavam anestesiadas, não acordavam. Muito tempo depois eu vi que a fisionomia daqueles pequenos seres acontece nas abduções, o desenho, o design deles era tipicamente um tipo de ET, um tipo de Grey, que fiquei sabendo depois. Coisas desse tipo, mas ocorre que, conversei com um irmão maçom nos anos 70, que falou que tinha recebido uma pedra do espaço, ele até escreveu uma chama Rafael Durá, o nome dele, espanhol, e ele tinha uma pedra que foi analisada por laboratórios, que mudava de cor, essa pedra tinha inscrições, era um retângulo, uma pedra parecida com uma pedra porosa, e ele disse que quem entregou para ele, ele mostrou na época, ninguém tinha celular, uma foto da moça que falou com ele, tinha um cabelo comprido, não posso nem dizer nem que louro, é um branco, é a moça que aparentaria hoje uns 30 anos de idade, mas ela já dizia que ela tinha mais de 500, e que conversou com ele, e ele era sempre muito sério, muito cético, ele estava muito assustado, então ele chamava os irmãos maçons, e eu tinha 20 e poucos anos, e eu vi aquilo, esse digamos assim, a coisa mais densa, mais concreta com essa parte, mas eu em desdobramentos astrais, tive muitos e continuo tendo contato com seres que às vezes me instruem em alguma coisa, o momento que estamos vivendo, a instrução mais chave que eu tive é assim, que no início do Gênesis, respeitando aí todas as religiões, haviam dois seres que não eram daqui, que cada um tinha uma ideia diferente sobre a criação genética que é a nossa humanidade, um queria criar a nossa humanidade meio inocente, de tecnologias avançadas, criar nossa humanidade só se vivendo um paraíso, plantando, colhendo, e tendo uma longevidade, quase uma vida eterna no mesmo corpo, com o conhecimento que eles tinham, e respeitando eles como criadores, sem tecnologia, sem nada disso, isso era um tipo de ser, mas havia outros seres que tinha, como se fosse um era o pai e o outro era o tio, mas que veio de uma constelação chamada Draco, da onde veio os reptilianos, que na Bíblia diz que é a cobra, mas é o símbolo que dizia, não, onde diz que tem a árvore do bem e do mal, se você comer aquela árvore, tem a árvore da vida, a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal, no meio do Jardim do Éden, a gente ouve isso desde criança, se você comer daquela árvore, você vai ficar tanto quanto Deus que te criou, mas na verdade, o que eles queriam colocar é aquela, a sementinha da tecnologia avançada, a sementinha da coisa mais da inteligência artificial, já lá naquele começo, para nós é remoto, mas para os seres de outros orbes, entra aí a lei da relatividade, desse gênesis eblaico mostra um pouco disso, os outros gênesis também, chineses, tudo mostram algo semelhante, então uns queriam que nós ficássemos inocentes, sem saber de certas coisas, da árvore do conhecimento, e outros que nós já ficássemos desnudos, sabendo de tudo, são extremos, é a mesma coisa de falar, meu filho precisa saber o que é sexo, meu filho tem 5, 6 anos, eu quero que ele seja precoce, que ele saiba, e ligo para ele um filme pornô, é desequilibrante, ou como criar uma criança de olhos vendados, não, o mundo é terrível, deixa para você saber o que é sexo depois do 21, é outro extremo, veja que nas polaridades, tudo que é extremo é desequilibrante, é o caminho do meio, é o caminho de Buda, o caminho dourado, o caminho simbólico de São Tiago de Compostela, o caminho dos Incas, é esse caminho dourado, é a chamatrina, é o caminho do meio dourado, então é isso, existem outros seres que vieram trazer o equilíbrio para esses dois construtores de genes, só que essa briga entre o querer de um e de outro, dessas três raças, continua até hoje, e nós vivemos, por isso que nós vivemos muitos apocalipses, o grande dilúvio, foi um apocalipse, outros anterior ao dilúvio, pela terra já passou civilizações esplendorosas, mais avançadas até em tecnologia do que a gente, mas que foram, se autodestruíram, e nós temos aí o dedinho na bomba atômica, as pandemias, falar, bom, mas a humanidade com pandemia, com tanta guerra, resolveu se unir, estamos unidos, todos juntos unidos para o bem do Brasil, sem polarização, existe isso? Não, dentro da mesma casa, às vezes, tem esse desequilíbrio, então é esse bendito caminho do meio, que não é só uma filosofia, mas pode ser uma prática diária, o equilíbrio, o melhor de cada um, a tese, a antítese, e no meio está o quê? A síntese, tanto é que existe um avatar de luz, chamado avatar da síntese, que atua no sábado, com mais intensidade, e tem a ver com a luz violeta, e ele aparece um arcano 14, segurando dois jarros, ou duas taças, e passando o líquido de uma taça para outra, o que significa aquilo? Está escrito embaixo, hermeticamente, alquimicamente, harmonia dos mistos, o que ele faz? Ele harmoniza pessoas e grupos diferentes, com ideias diferentes para que se harmonizem, como um maestro, o piano tem um som, o violoncelo tem outro, o violino tem outro, mas ele afina tudo em uma grande orquestra, é o trabalho do maestro, do mestre, ou da maestrina, então é mais ou menos isso.